E fala galera, tá começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal do Big Nada do YouTube. Deixa o like no vídeo e se inscreva aqui no canal, se torne um inscrito do canal. Eu sou o Bruna Canadim e aqui mais um Big Nada News, onde eu vou comentar aqui a tão esperada, finalmente, olha só. A quinta e última edição da coleção The Legend of Zelda Perfect Edition. Essa maravilhosa, incrível coleção que eu trouxe vídeos aqui de todas as edições pro canal. E eu tava aqui no aguardo, todo dia, verificando. E finalmente a Panini, ela anunciou a última parte da coleção, a última edição da coleção. Que é o The Legend of Zelda Force Worlds, que era um game ali do GameCube. E depois ele teve versões ali pra virtual console. Olha, eu joguei, é muito bom esse jogo. E aqui finalmente o mangá que adapta o jogo, The Legend of Zelda Force Worlds. E tá aqui marcado pra agosto, ele lança esse mês. Finalmente aqui. Do mesmo esquema, 30 reais, 29,90. 376 páginas. Muito bom material de alta qualidade. Panini de parabéns. Panini e a Planet Mangás, que pertence a ela, né? Eu acho que sim, não sei. Mas, de toda forma, parabéns a Panini por essa publicação e essa distribuição excelente. Eu acho que... Eu não sei. Talvez seja o melhor trabalho da Panini em relação a mangá em muitos anos. E quadrinhos também. Então, na minha opinião. Acho que o mangá do Jojo também foi um excelente formato que ela trouxe. E outras encadernadas, quando ela trazia... Como aquelas coleções históricas também são muito boas. Mas esse aqui tá de parabéns. Trouxe tudo em menos de um ano. Começou ali em dezembro com Ocarina of Time. Atrasou. Demorou pra chegar, mas... Normal. E... Pô, muito bom. E tava aqui no aguardo da última edição pra fechar minha coleção. Então, assim que eu comprar o meu exemplar, né? A minha unidade do The Legend of Zelda Force Worlds. Eu trago aqui pro canal o vídeo com o Unbox, né? Com o Hands, né? O Em Mãos. E faço o Unbox, o vídeo, como eu sempre faço. E depois vai ter um vídeo especial. Onde eu vou fazer com a coleção inteira. E vou comentar sobre isso. Então, pra fazer uma última celebração da coleção completa do The Legend of Zelda Perfect Edition. Então é isso aí, galera. Já tá disponível aqui pra você comprar no site da Panini. O The Legend of Zelda Force Worlds. O último da edição... A última edição da coleção, dessa coleção aqui. Que tá fechando agora. Muito bom mesmo. Mas você também pode comprar em banca. Quando chegar na banca, na sua cidade. Banca de revista, ou então livraria. Também você pode encontrar. Seguir aqui. É a última edição da coleção. E fico pensando se a Panini vai continuar apostando nisso. Talvez quem saia, ela traga ali um mangá do Metroid. Mas a gente não sabe ainda. De toda forma, muito bom. E eu tô na expectativa. Vou começar a caçar em banca a minha edição. Pra trazer aqui pro canal. E depois eu tenho um videozinho especial. Então, é isso aí, galera. The Legend of Zelda Force Worlds Perfect Edition.